Do interior do Pará para os rings do mundo. Carlos Mota Tizil, natural de Medislândia, é lutador de MMA. Eu comecei com oito anos de idade no esporte, na luta. Comecei na capoeira, depois jiu-jitsu, taekwondo. Fui campeão 25 vezes de taekwondo. Campeão da seletiva do brasileiro de taekwondo. Campeão estadual carioca. Campeão estadual de jiu-jitsu. Hoje eu faço parte de uma das maiores organizações do mundo, que é o MMA do mundo, que é o Legacy Fight, o LFA. Orgulho para a nossa região e inspiração de vida, já que foi através das dificuldades que Carlos tirou força para se superar. O esporte ele salva a vida, como salvou a minha. Já como vocês sabem, eu perdi meus pais bem cedo. Passei por algumas casas de alguns parentes. E dei a volta por cima. O esporte salvou a minha vida. Carlos é o exemplo vivo de garoto do interior, que sonha em ir para a cidade grande e conquistar o mundo. Mais uma entre as histórias de pessoas que ao invés de se lamentarem com os problemas, procuram a solução. E foi lá atrás, quando se viu sozinho, que o nosso lutador, na primeira oportunidade que surgiu, não pensou duas vezes. Se jogou de cabeça e hoje é campeão mundial. Uma das lutas que marcou foi essa última agora, pela disputa de cinturão. Está disputando o cinturão de um evento dos maiores eventos do mundo. Isso é que é muito sacrifício, muito treino, é muita dedicação. E não é para qualquer um. E essa luta marcou bastante para a gente, de experiência. Nos Fights da Vida, ainda vamos ouvir falar muito de Carlos Mota Tizil. E vamos junto, Pará, Miticilândia, Brasil inteiro. Vamos junto para a próxima.